Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre como você pode perder gordura abdominal com a ajuda de uma solução simples e natural, o suco de beterraba e cenoura. Sim, você ouviu direito, a solução para seus problemas de perda de peso pode estar na sua geladeira. A beterraba é rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, além de conter nitratos que podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a função cognitiva. Já a cenoura é rica em fibras, vitaminas e minerais, além de ser uma fonte de betacaroteno, que pode melhorar a saúde da pele e dos olhos. Juntos, esses dois ingredientes podem ajudar a acelerar o metabolismo, reduzir a inflamação e melhorar a digestão, o que pode levar a uma perda de gordura abdominal. Além disso, o suco de beterraba e cenoura é uma opção saudável e deliciosa para adicionar ao seu dia a dia, seja como um lanche rápido ou como parte de uma refeição equilibrada. Mas lembre-se, a perda de peso saudável é uma jornada e não uma corrida de curto prazo. É importante adotar hábitos saudáveis em sua rotina diária, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios regulares. Consulte sempre um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança significativa em sua dieta ou rotina de exercícios. Então, que tal experimentar um suco de beterraba e cenoura hoje mesmo? Aproveite e confira algumas receitas deliciosas e saudáveis em nosso canal. Você sabia que a gordura abdominal não é apenas um problema estético, mas também está associada a vários problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e até mesmo câncer? Mas não se preocupe, temos a solução certa e natural, o suco de beterraba e cenoura. O suco de beterraba e cenoura é uma combinação poderosa que pode ajudá-lo a perder peso e reduzir a gordura abdominal. A beterraba é rica em nutrientes essenciais e antioxidantes que ajudam a aumentar o metabolismo e queimar gordura. Ela também contém nitratos que melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem a pressão arterial, tornando-a um ótimo ingrediente para a saúde do coração. Por outro lado, as cenouras são ricas em fibras, que ajudam a mantê-lo saciado por mais tempo, evitando excessos e ajudando na perda de peso. Agora, vamos para a receita. Para fazer este suco, tudo o que você precisa é de uma beterraba média, duas cenouras médias e um espremedor de frutas. Simplesmente lave a beterraba e as cenouras, descasque-as e corte-as em pedaços pequenos. Em seguida, esprema-as juntas em um espremedor de frutas e pronto! Seu suco saudável e delicioso para perda de peso está pronto! Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre como perder gordura abdominal com suco de beterraba e cenoura. Lembre-se de que a perda de peso saudável é uma jornada, e não uma corrida de curto prazo. Portanto, é importante incorporar hábitos saudáveis em sua rotina diária, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios regulares. Além disso, é importante lembrar que o suco de beterraba e cenoura pode ser uma ferramenta útil na perda de peso, mas não é uma solução milagrosa. É importante lembrar que todos os corpos são diferentes e que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. Por isso, é sempre importante consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança significativa em sua dieta ou rotina de exercícios. Esperamos que você se sinta inspirado a experimentar este suco saudável e delicioso em sua própria casa. Não se esqueça de compartilhar suas experiências conosco nos comentários abaixo. E se você quiser ver mais conteúdo sobre saúde e bem-estar, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas atualizações mais recentes. Até a próxima!